Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Jogadores do Atlético Paranaense celebram conquista, e Cuca fala que vai dar medalha de campeão a Osório. Confira! Em um mês de Atlético, o técnico Cuca pegou um time que vinha sendo cobrado e criticado e, com 100% de aproveitamento, conquistou o Campeonato Paranaense. Na competição, foram 5 partidas, com 5 vitórias, 13 gols marcados e apenas um sofrido. Porém, após a vitória por 3 a 0 sobre o Maringá, o jogo do título, o treinador fez questão de ressaltar a importância de seu antecessor, Juan Carlos Osório, que comandou o Furacão nas 12 partidas anteriores, e garantiu que vai dar sua medalha de campeão para ele, com a equipe e comissão técnica dele, que foi quem tocou a maior parte do campeonato. A minha medalha vou mandar direto para ele, Cuca falou. Após o jogo sobre, o título, no ano do centenário, sem dúvida nenhuma tem um gosto diferente. Porque é meu clube, clube do coração, eu como torcedor eu não consegui vê-lo, campeão. Naquele tempo estava duro de ser campeão, em 70 e 80, mas pra mim, foi uma emoção muito grande, ser campeão com a minha torcida. Contudo, o artilheiro do Atlético no Paranaense, com 7 gols, sendo dois deles nas finais contra o Dogão, o atacante Pablo, ressaltou o ambiente criado no estádio lotado, para enaltecer. Ainda mais a conquista, estou muito feliz. Uma felicidade contagiante, ver a arena hoje me lembrou muito a Sul-Americana de 2018, uma energia boa e é assim que gostamos de ver o caldeirão lotado. Temos Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. O Paranaense é muito importante, mas as competições nacionais e internacionais estão começando agora e sonhamos em sermos campeões. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.